Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Piratas do Caribe Não, da Autogiro Piratas da Autogiro, mais um Piratão pedido por vocês A galera está comentando lá, neguinho Traz um 70 piratão Traz um 70 piratão Traz um 70 piratão, então Vamos montar um 70 piratão Certo? E detalhe, esse 70 piratão que vai começar O projeto agora A galera está vendo aí, está acompanhando Sabe quem está ativado de volta, né? Ah, o 190 piratão E você lembra que deu aquele comentário de flange Não sei do que Agora ele é piratão de verdade Tem flange de sobra Mostra direito Está pensando na lesa, mano? Agora Esse é o verdadeiro piratão Piratão Com flange de montão E o caburadeirão Caburadorzinho que é um XR Não é um de estrada Fica brasilinho de estrada Fica brasilinho de estrada É, fica de estrada Ele está meio gordinho assim Porque o Cauê Alô esquentando ele ali Ficou meio gordo Deu metanol para ele E ele cresceu Então Essa moto vai para a Goiânia Correr com o Carlin Dos barulhos O Carlin E quem quiser correr, né? É, se o motor Chegar e aguentar até lá Ó E vai desmontar o motor, tá? Vai rar a cabeça Ótimo Mostrar a pistão Pistão meia, quatro e meia Mas vai lá para lá Mas por que você não mostrou A montagem desse motor aqui? Porque essa daqui É a maior piratagem Que vocês vão ver Não pode mostrar, rapaziada Então o foco não é esse É, o foco ali é o 70 Piratão E hoje a gente vai dar início No projeto já De meter marcha, ó Eu já adiantei algumas coisas aqui Tá, rapaziada? Adiantei, por exemplo Eu adiantei não Fui ali na produção ali Já tinha o 70 lá Fica pronta Esse daqui é o 70 Lembrando Eu ia montar um pistão Zaima Pino 14 Só que eu fiquei sabendo É que uns bafafá aí De algumas coisas aqui Desse pistão 70 Que eu acordei a missão Então Tipo assim Se usar muita taxa Ele trinca a canaleta Fiquei sabendo que trinca a canaleta Então esse motor aqui é piratão É para dar top speed É para correr Né? E esse daqui Ó, a gente montou O 190 de 200 por hora Montando O original de 180 por hora E esse vai ser o 70 De quanto por hora? Ah, eu acho que na categoria Dos dentes também vale, né? Não É porque na verdade A velocidade final Eu acho que não vai alterar Muita coisa, Rick Eu vou falar uma coisa para você Esse 70 aqui Ele vai ser direto No protótipo Certo? Vai ser protótipo Então vai ser um desafio Esse aqui vai ser Esse aqui vai ser Um dos maiores desafios Já visto Desde o autogiro Você está comigo? Nossa, que eu estou Vamos louco 70 de 220 por hora Ô, louco, Rick Verdade Ô, calma Esse cara está brincando Com o bar, mano Ele não já disse Ô, ele já é difícil Chegar a 200 Já é Mano, é suado Imagina 220 por hora Isso aqui é uma moto montada Esse daqui Não vai ser uma moto montada Vai ser um protótipo Vai ser um protótipo, né? Porque 220 na moto montada Aí é Ô, louco Porque ele dá Rúrru em ponta de faca, né? Lógico Então, rapaziada E lembrando O mais interessante O mais legal de tudo Que o kit 190 E o kit original E o kit 70 São todos produtos Do Mercado Livre Exatamente Esse kit aqui É um 70 do Mercado Livre Que a gente vende Na verdade é um kit 220 cilindrada, né? Kit 200 Na verdade dá 222 cilindradas Então, olha aqui Pistão KMP Certo? Pistãozinho KMP É do jeitinho que vai Com o Mercado Livre É um kit que a gente vende No Mercado Livre Então, a gente pegou Uma parte de cima Retificado e folgado Não tá folgado Tá com férias Eu peguei um kit Do Mercado Livre E vou transformar ele Em piratão Então, eu já fiz algumas mudanças Por exemplo Folga de retífica Esse motor aqui Vai andar com 8 de folga Isso aí mesmo Então, vocês podem ver aqui Que bagulho Bate saia Ó, você consegue Você consegue sentir Vê, ó E você sente que na mão Realmente bate no saia Ô, Rick Deixa eu falar um negócio Cortando você aqui O pessoal Tem bastante gente No meu Instagram Pedindo Para sortear aquele kit Original piratão Tem dois de marido Que quer uma doação O cara quer que torteia A necessidade do cara Vamos ver o que eu vou fazer Com esse kit aí Então, lembrando Que esse motor aqui Vai ser um 70 piratão Então, rapaziada 70 milímetros De 220 por hora A gente vai Ter esse desafio aí Curso do virabrequim Piratão Livre Curso infinito Depois que a gente dá O 220 por hora A gente vai revelar Então, para um bom entendedor É só olhar aqui Imagina o que vocês imaginaram Acho que desse lado é melhor Olha lá Ixi, o momento é um segredo, Rick E biela Biela Ferza Biela Romack Biela Original Que outras bielas Tem marca forjada aí Romack Ferza Rosner TXK Pro X lá Pro X lá Tem biela forjada Nada disso Biela Original Vendida no mercado livre Originenga Só que eu tive que passar Um dos ajustes nelas aqui Por exemplo Tive que tirar aqui embaixo Mas ainda vou dar acabamento Calma Mas o que significa isso aí Ah, é porque, né É um vira-piratão Então, vou fazer uma pré-montagem Aqui para vocês verem Como eu falei que vocês já peguei Isso daqui eu não precisei mostrar fazendo Porque é um kit do mercado livre A gente tem no estoque ali Então, vou botar para vocês aqui Ó Pistãozinho Tive que dar uma torneadinha embaixo também aqui, né Não sei porquê também, mas Esse kit pirata está me deixando maguco, ó E vai ter que usar a famosa flange Todo mundo tem medo de tal da flange Vou mostrar para vocês a Tem um paquinho, tem que ver o jeito Tem que ir para nós aí Vamos lá Vamos para nós um paquinho aqui Vou mostrar para vocês aqui Já o tamanho da mãe Vocês veem que não é muita coisinha, ó Então vamos lá Paquinho zerado Certo? Flange Está dando 4,2 Eu falo de 4 meninos Estou dando 4,2 aqui Que eu não sei porquê Está dando 4,2 Tem rebarba na lateral É, com as rebarba Olha lá Certo? Então, beleza Flange Essa vai ser montada com as juntas Então vamos fazer aqui A pré-montagem Com as juntas Agora vai colocar aqui, ó Piriri, parará Parará, piriri, ó Aqui, ó Agora vou colocar o cilindro Cilindro aqui É, eu peguei um cilindro lá na produção Antes deles cortar aqui a camisa Está ligado? Porque como eu É um piratão, né? Aí precisa usar um copo meio grandão Então Eu já peguei um copo meio comprido Então Não está pronto aqui ainda Pode ser que eu Vou ter que tirar do copo ainda aqui Rapaz O copo aqui está um pouco grande Aí, agora Aí, rapaziada, ó Nossa Ficou bom, hein? Então aqui, ó Agora vamos ver aqui a altura Nossa Já dormiu a flange de 4, ó Então, rapaz Eu estou Mas olha o que já aconteceu aqui Já, tá vendo? A camisa, ó Já estou pegando a carcaça Então Eu vou ter que dar uma diminuída Na camisa aqui, ó Tá vendo? Olha lá Está pegando a carcaça Mas aí Você sabe o esquema daí, né? Sei, sei É, não vou tirar, né? Eu vou fazer só aquelas Não, isso daí É questão de preparadão Então Vai, eu vou gostar Ó Então olha a altura aí Já que ficou, ó Pistão côncavo Tá? Pistão côncavo É Mas vai descer mais É que está pegando aqui, ó Vai descer um pouquinho mais ainda É, mas não é muito não, viu? É, né? Estou analisando aqui, ó Mas tem que dar uma taxadinha Nesse pistão aqui, né? Eu acho Eu acho que compensaria se deixar assim Bem rente mesmo E fazer um esquichinho no cabeçote É? Por mais que passar um pouquinho para cima Pelo menos a compressão do anel Vai ficar top do modelo Vai dar uma limpada aqui, né? E ver como é que faz Então Eu estava firmando suas costas, mano Agora eu vou fazer outra piratada aqui, ó Agora é a hora da Hora da verdade Vamos ver aqui A biela passou aqui certinho, ó Olha, mãe Quase pegou no copo a biela Agora é a hora, ó Opa O que está acontecendo aqui, neguinho? Oxê Ô, louco, mano Está pegando Como assim? Está pegando aqui embaixo? Então É, mãe Será que tem? Fala, mãe Aqui é a piratagem, ó Ixi, pegou aqui também, neguinho E no câmbio? Vamos pôr no câmbio Vamos pôr no câmbio Será que passa o câmbio aí? Deve passar Aloxa o câmbio aqui Aloxa o motório aqui, ó Achei o câmbio Rapaz Ixi, Maria Está espancando o câmbio Passou, viu? Passou Passou Se funcionar assim, depois para o barulho Só não bota mais, ó Mas passou, passou Ó É Então, rapaziada Tem uma piratagem aí Que eu não posso revelar, né? Porque como é pirata A gente geralmente só revela o pistão Certo? E outra coisa Não está pronta aqui ainda Deixa eu tirar de novo para vocês Vou mostrar para vocês aqui, ó Então, o pistão aqui Vou fazer cava ainda Vou Dar uma limpadinha aqui Na Pelo menos uma limpadinha aqui na borda Só para Só para não perder o costume E Falta ainda fazer O balanceamento Nesse breque aqui Certo? Mostrar um pouco de balanceamento Para a galera Vou mostrar tudo Vou mostrar mais ou menos um pouco aqui Prensar aqui ainda Primeiro que a gente já está pronta A gente vai usar Vim fazer a prevenção Fazer o trampinho aqui, ó O trampinho aqui da camisa Passar Fazer já Ah, já está feito o trampo Aqui o trampinho Que o Stormer fez para mim ali, ó Está vendo? Os anelzinhos Para entrar no cabeçote É, vai entrar dentro do cabeçote Então Fez o trampinho aqui já Agora só falta a gente fazer O balanceamento Que se vira brequinho Então Vocês vão ver A biela original Olha aqui como passa Ah, por isso que você teve que tirar Tirou da biela E deu uma opção de novo Para você ver agora com o pistão Para a galera ver aqui E suspeitar O que deve ser esse 190 aqui Esse 70 piratão, hein Olha aí, ó Deixa eu iluminar aqui Só ver Está com a margem de segurança Legal aí, né? Está bastante Um milímetro e meio Dois no máximo Então, filha aí Então Vem lá O girinal O girinal Certo? Então foca agora Quanto tempo está dividido aí? Dá bastante tempo Tem que ter tempo Vai dar doze minutos Doze minutos Então tá Então acho que eu vou parar por aqui mesmo Que foi só para a indicação Para a galera ver Mais ou menos que está pronto E esse motor vai em que moto, Ricão? Você sabe? Que moto que vai? Lá no protótipo, ó Está desmontado, coitado Vai no protótipo Vai lá Vai no protótipo Vizinho ali Então, rapaziada Próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês Fazendo cava Mostrar também O cabeçote que vai ser usado A gente vai fazer o cabeçote Vai ser cabeçote com bóbulas maiores Aqui Não vou usar O cabeçote original Porque nos últimos dois Piratão Eu usei o cabeçote Original É Só feito o duto No outro Depois a gente fez uma piratada É verdade Mas aqui já Vai ser feito Já no tranto Então é isso aí, rapaziada Aí você viu os trambinhos Que foi feito Em virabrequim aqui, né? Do modelo Vamos ficar mostrando Então Não Esse aí é poucos Que sabem Esses negocinhos assim, ó É, né? Não pode mostrar Quem viu Quem não viu Não vê mais Ficou sem ver Então Com a refeição Mais um alinhador Aqui agora Esse alinhador A gente vai alinhar O mirabrequim E também Fazer o balanceamento E tem uns caminatórios aqui, ó Um Easter Um Quem ri por último É melhor Quem ri por último é melhor Tenho dois XR400 Oh É XR350 Oh Estrada Então é isso aí, rapaziada Tomando Eita Voxi Maria Deixa que é Voxi Esse é o vídeo 70 meninos do piratão E o seguinte É o seguinte Vou intimar nem o porracho Esse motor aqui Mas o pessoal O pessoal mais quer Tirar um pega, Henrique Vou te manejar Um robo escador aqui 70 milímetros De 220 por hora Quem bota fé Comenta aqui embaixo Tchau, obrigado Fui